Olá, meninas! Hoje eu vim aqui, bem rapidinho, pra mostrar a vocês alguns looks que dá pra se compor com algumas peças de roupas, né? Com algumas blusas, com uma calça, até mesmo eu utilizei uma calça, um vestido e duas sandálias que eu utilizei. Então, assim, você tendo criatividade, estando bem, assim, bem humorada, bem de espírito, essas coisas do tipo, você consegue fazer de duas, três, quatro peças de roupa uma infinidade de looks e que você vai se aprimorando cada vez mais. Bom, eu espero que vocês gostem, tá, meninas? E, assim, vocês digam, falem pra mim o que vocês acharam dos looks, tá? E se tiverem ideias novas, alguma coisa assim, de peça tal, com peça tal, também fica legal. Assim, eu vou gostar muito da opinião de vocês. E até também uma opinião sobre o que eu tenho aqui, esses dois cintinhos da moda, esse que tá se usando agora, aquele de lacinho, que é onde eu moro e tá se usando muito, e aquele de duas voltas, eu tô... eu tenho, mas só que, assim, eu utilizei até um cintinho, tá, numa blusa, que eu utilizei uma batinha, mas aqui eu tô um pouco sem ideia com o que realmente usar. Então, eu queria a opinião de vocês, tá, e nos opinião construtivas, tá, meninas? É lógico. E é isso, espero que vocês continuem assistindo o vídeo e que me avaliem com o delícia, tá bom? E deixo os recadinhos de vocês aqui embaixo pra eu poder saber o que vocês acharam do meu videozinho e como eu fui, ou se vocês acharam de um look, ou se o look poderia ser de tal forma, assim. Então, é isso. Um super beijo, tá? Até a próxima e tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal Não, 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 não. Não, não, não. Blah, 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 think you'll be getting pissed now, nah, nah, not in the back of my car, ah, ah, if you keep talking that blah, 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 blah. Ah, 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 ah. Obrigado.